Eu vou ensinar vocês o campo das opções de ações e se porventura faltou alguma coisa, eu vou colocar as palavras-chave sempre, o enunciado, etc., como um meio também de facilitar para que vocês possam pesquisar outros meios e outras fontes de informações e assim conseguir trazer um conhecimento à tona, etc., e fazer um operacional próprio. Que a minha ideia exatamente é fazer a desgurotização, que seria o seguinte, hoje em dia os gurus de mercado, eles sempre fazem um fator, que você se torne sempre dependente deles. A minha ideia é o seguinte, que você faça como eu faço, você se torne uma pessoa independente, sem a necessidade de seguir porventura aquilo que os outros passam sempre de informação e etc., e você consiga por si só realizar suas operações e operar o seu capital e não ter mais essa dependência direta, seja em termos de gastos, você tem que gastar e etc., e absorver essa informação das outras pessoas. E o pior não é nem isso, gastar nem seria o problema. O problema é o seguinte, hoje em dia quase todos os influencers e grandes pessoas do mercado têm algum nível de, digamos assim, rabo preso com corretoras, banco e etc., até porque eles pagam muito bem. Então eles ganham por pessoa captada, por pessoa que faz modelo operacional, que eles falam, não que todos em suma sejam mentirosos, não, tem muita verdade dita por eles, inclusive. Mas sempre tem com certeza um desvio padrão aí de uns 20% até 70%, que a informação não é bem exatamente aquilo que poderia falar. Hoje eu vi um grande player do mercado, por exemplo, fazer a citação de fundos de investimento e como você consegue ter uma alta taxa de retorno através do fundo de investimento. Do meu ponto de vista, é um dos piores investimentos hoje. Eu sei que muitos agora aqui presentes podem ter esse modelo de fundo de investimento, mas que eu considero ele muito ruim, porque você tem, apesar que você tem a possibilidade de valorização da cota, não é uma premissa muito verdadeira, né, mas quando ocorre, beleza. Mas o retorno de aluguel que você tem, vocês viram na pandemia o que ocorre quanto a isso. Então assim, não é um, digamos assim, um ativo muito blindado assim, não. Vocês tiveram uma dificuldade de recebimento porque teve uma dificuldade de pagamento. Então, teve todo um problema em cima. Então, nesse caso, eu considero, até porque a questão de posicionamento da Bolsa, no campo das ações, a segurança e o nível de hierarquia das ações é superior ao fundo dos imobiliários. Do meu ponto de vista, tem muita trampolinagem nos fundos imobiliários. Estou sendo bem direto e objetivo. Eu poderia estar falando, ah, eles não têm uma análise contábil muito, digamos assim, precisa, etc. Estou sendo direto. Eles favorecem a eles e aos fundos deles e aos imóveis deles. Vocês ficam em segundo plano. Não que no mercado acionário não ocorra isso também. No mercado acionário também ocorre isso. Mas o nível de segurança jurídica e com a CVM, etc., com a Cicentral, muitas entidades na cola. O nível, e também até para a nova Bolsa, né? Então o nível de governança maior em questão de tributárias e contábeis seriam mais precisos, mais verdadeiros. Então, claro, tem seus casos à parte como IRBR, mas são muito poucos casos que acontecem isso no campo das ações. Geralmente as informações tendem a ser bem precisas. Dá para fazer alguma contabilidade? Dá. Mas não é tão simples assim quando você está no nível da Bolsa, no campo das ações. Então, o campo das opções de ações consegue ter uma previsibilidade de retorno. Você consegue, todo mês, ter uma média de retorno de 2% a 6%. Todo mês, 2% a 6%. Eu coloco 6% porque alguns são mais do que 6%, mas eu coloco 6% até para não ficar muito assustador. A volatilidade, no caso o nível que sobe e desce a ação, consegue aumentar o preço do prêmio, consegue engordar ele mais. Então você receberia mais. Mas essa é uma média geral. Aí você vai me perguntar, tá, mas e se por acaso se ficar engessado, essa ação cair demais? Aí realmente você pode ganhar um pouco menos. Pode ser 0,5%, 1%, 2%. Ainda assim vai ser uma média acima de mercado e da renda fixa. Todo mês sobra dinheiro, logo eu tenho que aplicar ele em algum lugar. E como eu não tenho o hábito de gastar mais do que de fato eu recebo, então eu já tenho esse hábito, digamos, poupador. E quando você poupa, você deixa de gastar e gerar aquele prazer momentâneo. Claro, não estamos falando de uma premissa de escassez. Estamos falando de algo superavitário, sobrando mesmo. Tá legal, a condição tá legal. Então assim, mas ainda assim você se abstém de gastar. Quando você se abstém de gastar por um eventual lucro futuro, é difícil quando você não tem uma premissa do o que eu vou ter de lucro futuro. Ah, eu vou comprar uma ação que pode ir a tanto e pode ir a tanto e não tenho nenhuma certeza. Difícil hoje você abdicar de gastar esse dinheiro que você juntou, poupou, com esforço, porque você não pôde gastar, você teve que economizar em alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Então assim, todo o ato de poupar gerou alguma dor teoricamente para conseguir gerar aquele valor, aquele montante, perfeito? Aí você agora vai colocar ele em fundos de investimento, em fundos imobiliários, questões de baixo rendimento e retorno que mais interessam as corretoras e bancos. Perigoso, não? Você tem que ter a capacidade, o senso crítico de conseguir fazer a sua própria operação, de conseguir fazer as suas operações e ter uma alta taxa de retorno. Por quê? Hoje você abdica de ganhar um montante, um valor, você deixa de gastar e deixa de empreender para outras áreas. Sim, se você fosse no mercado real ou se fosse no digital, você conseguiria empreender com esse valor e ganharia até mais. Mas aqui, a gente está partindo de uma premissa de que você já é bem sucedido no seu campo, ou que você tem um valor sobrando e você tem que fazer alguma coisa com ele, fazer girar. Principalmente com a inflação te matando, a inflação está matando todo mundo. Deixou dinheiro na renda fixa, está perdendo dinheiro. Deixou para dividendos e ações, está perdendo dinheiro. Todos estamos perdendo dinheiro hoje, nos últimos 12 meses. A inflação real e a inflação percebida é bem diferente da divulgada pelo governo. Sempre foi assim. Quando a gente vai comprar carne, vai abastecer, vai comprar ferro, vai fazer alguma obra, vai fazer alguma coisa assim. Vai comprar alguma coisa de tecnologia. Meu notebook, por exemplo, o valor subiu muito em um ano só que se passou. Então, assim, quando você tem uma inflação batendo patamares de 15% a 20%, que é o real, e ainda a gente fazendo guerra e o caramba 4%, é muito problema em um lugar só. E você tem um montante ali e ele está desvalorizando. Você tem que ser esperto e astuto quanto a isso. Não se permita ganhar sua mixaria dentro do mercado. Um problema que teria no sistema buyholder, que eu digo, eu faço buyholder também. Mas eu vou citar um amigo meu, por exemplo. Ele comprou ações e ficou esperando, esperando, daqui a pouco chegou em 30%. Esse é o problema do sistema buyholder. Chegou em 30%, ele não teve o censo crítico e não teve a capacidade de ir lá e apertar venda. Não é tão fácil assim, ah, é só vender na hora boa. Então fica pensando, não, vou esperar mais um pouco, não, vou esperar mais um pouco. Daqui a pouco volta para 25%. Aí tu pensa, não, vou esperar no 30%. Agora quando chegar no 30% é a venda. Aí chega no 28%. E aí volta para o 22%. Aí tu pensa, não, vou esperar mais um pouquinho, agora chega no 25%. Aí leva 18%. E quando vê, veja só, é um exemplo, um amigo meu. Bateu 30% a catena virtual dele. Eis o problema, é catena virtual. Até que te voltou para 5%. Ou seja, ele não teve um prejuízo. Mas ele teve um custo de oportunidade muito grande. E o pior, o mindset dele, o psique dele, o psicológico dele, foi abalado igual. Como se tivesse tido prejuízo. Então sim, por quê? Porque ele não conseguiu oportunamente, naquele momento, apertar o botão de compra. O psicológico dele foi afligido como se tivesse tido prejuízo. Então assim, você como investidor, principalmente na Bolsa de Valores, você tem que estar com aptidão psicológica. Você tem que não cair nesses percalços aí que vão aparecer no decorrer do tempo.